Música Ai cara, tá de fuzil filho da puta, aperta W Cara, nem sabia que essa porra aqui varava, viado, atirei ali Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu frio aí no time agora Meu primo Fogo no buraco Peraí, eu tô ficando louco Isso cara, alagadaço Tem meio B Olha a fumaça Não trabalha bem nada não Karmaton 1 Localizei o explosivo Granada Porra, não trocou, tem que cortar o quadrado, viado Tudo? Fica 3-0, 3-0 3-0 AC4 foi plantada Não é possível, que um deles não vai abrir de curioso Bomba na ar! Shots! Confio! Fogo no brilhante! Isso é 4 comigo, ó! Isso é 4 comigo, ó! Minha foda! Não tirei nada desse! Ai! Que time pesado! Esses são nossos inimigos? Sério? Granada de fumaça! Granada! Bom! Meu Deus! Minha foda! Maneiro que tu tá dando pro fire nele, ao invés dele abrir! É! Fogo no buraco! Um garagem, murro! E aí Cuidado com a bang! Bomba e força na B! B! Meu Deus! Meu Deus! Por que que o cara não olha a minha carro, velho? Jesus Cristo! Ganhamos! Beijo! Me liga! Granada! Bum! Olha o flash! O ovo! Cura! Seu... O 70 cara! O 70 vivo! Um bomba ainda, matei. Já viu que só tá grudando. Granada de fumaça! Bomba também. Não, é base. Procurando o zp mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Tem maluco que sempre pede barretilão e os caras que ficam freando, cara. É. Fogo no buraco! Em meio. Em meio. mais um meio hotel 1 mais um hotel dois hotel dois hotel ai telinha meu deus do céu vitória do blacklist tá enxergando algo? fogo no buraco granada confundo ai a c4 foi plantada morreu porta azul é a ou b? b tá na escada lá não entendi nada cara moleque tava porta azul do nada qual escada? a bomba foi desarmada a bomba foi desarmada não vai tomar no c4 que porra é essa cara olha lá cara ele tá grudando filho vai se fuder mano tá muito bom 56 embaixo em cima ai cara tá de fuzil filho da puta aperta W bomba avistada cara eu nem sabia que essa porra aqui varava viado atirei ali mano olha minha live cara que porra é essa eu nem sabia que essa porra varava ta a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri